Tá de sacanagem! Olha o absurdo desta questão! Do nível de testosterona, se ele está abaixo de 10 nanomols por litro, olha o absurdo! Conflitos na Palestina, ataques ao agronegócio e a lógica do agronegócio, fatores negativos do agronegócio, tragatização dos seres humanos. Vocês estão brincando! Um setor que emprega mais de 28 milhões de pessoas, responsável por um terço do PIB! Não é esta a solução para a nossa educação, presidente? Presidente Manuel Palacios, presidente do Inep, eu estou realmente preocupado porque também sou professor, presidente, com pós-graduação, com mestrado, torço muito pela nossa educação, fui o autor de um projeto de lei das escolas cívico-militares, que infelizmente esse governo está querendo enfraquecer, mas que os estados com governadores estão mantendo, ou seja, não adiantou de nada, que é um projeto que deu certo, está trazendo grande resultado. Eu vou ler um texto, inclusive, para que a gente siga uma linha de raciocínio e depois elencar somente duas questões para o senhor e fazer as minhas perguntas. Historicamente, a prova do Enem tem servido de palanque para a esquerda vender suas narrativas na forma de interpretação dirigida de texto. O governo transformou o Enem numa prova doutrinária, racismo, feminismo, ditadura militar, violência de gênero. E aí eu paro um pouquinho para ler o item 36. A neolanzandesa Laurel, mulher transgênero, que sofre uma pressão de tentar se encaixar no mundo, tornou-se um fardo muito grande para suportar, e aí falo das participações das mulheres, do nível de testosterona, se ele está abaixo de 10 nanomols por litro, olha o absurdo, olha o absurdo desta questão. Vamos continuar. Conflitos na Palestina, ataques ao agronegócio, vou parar também um pouquinho. Item 89, já foi dito aqui, a lógica do agronegócio, fatores negativos do agronegócio, pragatização dos seres humanos, superexploração, violência contra a pessoa. Está de sacanagem. Vocês estão brincando. Um setor que emprega mais de 28 milhões de pessoas, responsável por um terço do PIB, que alimenta mais de um bilhão de pessoas. O que adianta esse governo bater no peito e falar que somos o celeiro do mundo, e ficar falando mal do agronegócio? Quem são esses camponeses? O MST? Esse é o modelo de produção? A produção do MST não durou um dia de consumo dos 200 milhões de habitantes brasileiros. Temas escolhidos a dedo para fazer a lavagem cerebral dos nossos jovens. E não é de hoje. Já tivemos questão apontando a globalização como responsável pela perda de empregos. Acreditem. A parte das ciências humanas revela um domínio total, hegemônico, para tópicos e autores festejados pela esquerda. Simone de Beauvoir, Slavoie Zizek, Agostinho Neto, Friedrich Engels, Marx, Paulo Freire, Freire, Chico Buarque, Caetano Veloso, talvez Anitta, talvez Pablo Bittar, Felipe Neto, a lista é imensa. São nessas questões onde é possível incutir ideologia sem deixar digital. Como não é possível injetar socialismo nas contas de matemática, comunismo nas contas de física, ou feminismo nas fórmulas de química. Então, injeta-se o soro esquerdista onde é possível. E esse ranço escancarado levou os estudantes mais esclarecidos a adotar uma estratégia de autodefesa. Eles mentem, presidente. Minha filha de 17 anos tem que mentir para ir bem na prova. Ela é contra o MST. Ela é favorável ao agronegócio. Ou seja, se quiserem ganhar cabaritar ou tirar boas notas, vão precisar passar por idiotas por algumas horas. Agora, vocês imaginaram como seria a reação da esquerda se o governo liberal ou conservador adotasse um viés tão escancarado na prova? Pense na histeria coletiva da esquerda. Se pensadores, conservadores, fossem citados nas questões... Olavo de Carvalho, nem pensar. Como é que seria a atitude do PT, da rede, do PSOL? Qual seria a atitude? Será que eles iam achar normal? Ou será que eles iam acionar o Supremo Tribunal Federal? Portanto, o viés ideológico do Enem não pode passar batido, porque isso faz parte de uma estratégia deliberada de doutrinação ideológica, inspirada em Grânce. A hegemonia cultural é a meta a ser alcançada pela esquerda totalitária. Ela não admite o contraditório, a busca pela neutralidade, a imparcialidade. Nós não assistiremos calados mais essa tentativa de controle cultural e educacional. O estrago é muito claro, é visível. Os ídolos dessa geração já não conseguem nem cantar o hino nacional. Não sabem. Sabem cantar funk, mas o hino nacional não sabem. Tudo isso que eu estou dizendo, inclusive eu quero mandar um abraço para o Rodrigo Constantino, que já alertou isso em 2015. Mas as coisas só pioram para cá. Então, presidente, por mais que esta seja a minha opinião, eu quero perguntar para o senhor, as questões alvo de críticas do agronegócio, serão mantidas ou anuladas? O senhor considera o Enem uma prova equilibrada em relação às citações de autores de esquerda e conservadores? É equilibrada? Na entrevista que o senhor concedeu à Folha de São Paulo, o senhor fala que ninguém precisa concordar com o suporte do item. Nem o item está perguntando se o estudante concorda. A questão quer saber se o estudante é capaz de compreender um determinado texto. Então, eu vou lhe perguntar. Ou seja, a compreensão precisa ser baseada, na verdade, dos senhores que querem impor ao estudante. Mas vamos lá. Mesmo ele não concordando com a questão sobre o agronegócio, o aluno terá que dizer que o agronegócio comete crime, oprime, explora os camponeses, se ele quiser acertar o item? Esses são os meus questionamentos, presidente. Falar da minha decepção com a prova do Enem, são milhares de relatos de pais, de jovens que acharam um absurdo, que estudaram o ano inteiro para trabalhar o conceito, para trabalhar a cultura, o raciocínio lógico. Mas não é essa a prova que o senhor está propondo. Não é essa a solução para a nossa educação, presidente. Nenhum país baseado em doutrinas ideológicas de esquerda deu certo. Não será que nós não vamos permitir. Respeite os nossos jovens. Respeite o agronegócio. Respeite os pais conservadores. Essa prova não é feita somente para alunos que têm o viés de esquerda. Ela é feita para a sociedade. A educação não é da esquerda. A educação é do povo brasileiro.